Olá, seja muito bem-vindo, bom dia pra você. Hoje, quinta-feira, 22 de agosto, estamos chegando a partir de agora com mais uma edição do Seu Barra Pesada. Bom dia pra você que já tá ligadinho com a gente e bom dia pro meu companheiro Elvi Silva. Bom dia, Daiane, bom dia pra você que tá em casa acompanhando a partir de agora o Seu Barra Pesada. Fica com a gente até as 13 horas, muitas informações pra esta quinta-feira. Então confira só os destaques de hoje. A pesquisa do IBGE mostra que o Pará é o estado do Brasil com o maior número de trabalhadores autônomos. Nós vamos mostrar também que a polícia militar localizou o carro do namorado de Jaqueline Santana, a jovem que está desaparecida há quase 15 dias. Hoje é a grande final do concurso Repórter Mirim. As finalistas são alunas de quatro diferentes escolas da rede municipal de ensino. E ainda, o drama de uma mãe desesperada que vem a público pedir ajuda da população ao filho que tem necessidades especiais. Essas e outras notícias. Essas e outras notícias a partir de agora no Seu Barra Pesada que está no ar. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez. E a partir de agora você pode já começar a participar com a gente através das nossas redes sociais. É os nossos canais de comunicação, os quais você vai participar por onde quiser e qual quiser. Tem o WhatsApp aí, anota logo. Manda aí a sua mensagem, faça a sua solicitação de pauta, dê a sua opinião, faça os seus comentários sobre os assuntos abordados aqui. E é claro que você pode estar pedindo o seu alô. Só não esqueça de falar o seu nome e o bairro que você mora. Vire nossos amigos também no Facebook aqui do Barra Pesada. Coloca aí Barra Pesada Parauapebas, dá um clique. Vire aí os nossos seguidores e acompanhe todas as reportagens desta quinta-feira. E não deixe de seguir a gente no Instagram, que é arroba Barra Pesada Parauapebas. No Instagram, além de acompanhar as reportagens, você pode ver um pouquinho também dos nossos bastidores. Gostaria de rever o programa desta quinta-feira? Tem problema, vai lá, pega o seu notebook, o seu celular, coloca aí Barra Pesada Parauapebas no YouTube. Dá um clique lá, ativa o sininho, que aí você vai acompanhar aí todas as programações semanais. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Corre lá, compartilha, dá um clique e aí mande o seu alô de onde quer que você esteja. Você vai gostar. Tem o Twitter do Barra Pesada e tem também as redes sociais dos apresentadores aqui. Fica à vontade, então, para você nos acompanhar. Meu Instagram é daiane dos Santos, OFC. Me segue lá, vai ser um prazer ter você comigo todos os dias. E também o meu amigo Elfis Silva, você encontra ele no Facebook. Dá um clique lá e acompanha a nossa rotina diariamente. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. A gente abre o Barra Pesada de hoje falando que foi realizado no auditório da Prefeitura por uma oficina com estudantes da rede estadual para debater assuntos importantes com os jovens, como depressão e suicídio. Daiane? Pois é, Elvis. O evento, inclusive, faz parte da programação da segunda semana da diversidade. A reportagem é de Marcelo Duarte e Marcon dos Araújo. Os alunos da escola estadual Janela para o Mundo lotaram o auditório da Prefeitura. Em debate, assuntos importantíssimos entre a comunidade estudantil. Depressão e suicídio. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, a depressão atinge mais de 12 milhões de pessoas no Brasil. E cada vez mais, jovens e adolescentes vêm sendo diagnosticados com essa doença, que em alguns casos pode até causar o suicídio. O evento fez parte da programação da segunda semana da diversidade. A escola é um espaço que tem também a população LGBT, mas não só a população LGBT. E suicídio e depressão é uma temática que afinge a todos. O fato é que a população LGBT, que é a mais, tem mais chances, são quatro vezes mais chances de desenvolver depressão. E nós estamos reeducando, não só a população LGBT. Fátima é a diretora da escola Janela para o Mundo e sabe bem da importância dos assuntos debatidos na palestra. A escola também desenvolve várias oficinas com os alunos para ajudar quem está doente. Afinal, depressão é uma doença. A escola já encaminhou vários adolescentes para tratamento, já salvou algumas vidas, mas perdemos algumas também. Então é um trabalho constante, faz parte do processo de educação, porque a educação não é só o letramento. São conteúdos atitudinais e a escola abraça sim. A escola foi convidada para estar aqui e nós estamos aqui sim, participando desse debate, participando dessa palestra. A escola já teve registro de um aluno que se suicidou devido à depressão. Há dois anos atrás, ela perdeu um aluno muito querido, inclusive ele era líder de Grêmio. Até então a gente conversava, eu conversava muito com ele, só que ele chegou de fato a cometer suicídio. E foi um abalo muito grande para a nossa escola. Através dessa atitude dele, nós retomamos algumas ações. O Anderson é aluno do segundo ano do ensino médio e aprovou o evento. Assuntos que precisam, cada vez mais, serem debatidos entre os jovens. Eu estou achando bem divertido, legal. Uma temática super boa, suicídio. E a comunidade LGBT, então, está sendo duas temáticas super importantes. E juntando tudo isso, tem uma temática sobre prevenção e tudo mais. Eu estou amando, na minha opinião. E é um assunto que está em evidência, que deve sim ser levado a sério, deve ser levado em consideração. Portanto, é plausível a iniciativa, né? Porque durante a Semana da Diversidade e também a Semana LGBTI, que atualmente está acontecendo aqui em Parabapéu, elas estão associando também esses assuntos que são importantes para levar conhecimento para a sociedade, principalmente para os jovens. Com certeza, Daiane. E aí, os sintomas e a tristeza profunda. E aí, para você que conhece alguém que esteja nessa situação, sempre vai lá, faça uma visita, toma um cafezinho, toma aquele refrigerante, converse, fale sobre expectativas futuras da vida, sempre tente motivar essa pessoa e com certeza você vai estar fazendo o certo. Porque a partir do momento que você deixa ela isolada, a situação fica mais triste ainda, Daiane. É verdade. Parabéns a todos aí que estão participando da Semana da Diversidade, trazendo esses assuntos importantes. E sabe o que é importante também? É você cuidar do seu sorriso e da sua saúde bucal. E é por isso que a gente sempre recomenda para você os melhores profissionais da área que você vai encontrar na Clínica Sorriso Ideal. E a Anny Ribeiro, mais uma vez, conta para a gente. Boa tarde para você que está em casa, acompanhando o Barra Pesado. E eu estou aqui para te fazer uma pergunta muito importante. Você sofre com dores de dentes? A sua gengiva sangra? O seu sorriso está precisando de um upgrade? As Clínicas Sorriso Ideal podem resolver o seu problema. Trabalhamos com os melhores profissionais e damos garantia no resultado do seu tratamento. Nós fazemos desde um tratamento simples, como a restauração estética e clareamento dental. Até mesmo os implantes rápidos e sem corte de bisturi. Sabe aqueles implantes que a estética já é restabelecida de imediato? É só nas Clínicas Sorriso Ideal. Então liga agora para 981 34 0455 ou 99107 7741 e agende uma avaliação. Nas Clínicas Sorriso Ideal você reconquiza sua autoestima e o principal, aumenta a sua qualidade de vida. O resultado que você sempre sonhou está aqui nas Clínicas Sorriso Ideal. Então não perca mais tempo. A gente garante para você que agora você vai ter excelentes oportunidades. Para de pensar que está longe da sua realidade, porque agora dá de você realizar o sonho de fazer aquele tratamento, seja implante, canal, não importa. Na Clínica Sorriso Ideal você vai fazer com as melhores facilidades e principalmente com profissionais renomados na área que você encontra na Clínica Sorriso Ideal. Anota os telefones, liga lá e já agenda a sua consulta, Elvis. O Pará é o estado do Brasil com maior número de trabalhadores autônomos. Foi o que revelou uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Daiane. Pois é, Elvis. E ainda, segundo a pesquisa, o Pará é o terceiro estado do país com maior proporção de trabalhadores sem carteira assinada. Vamos prestar bastante atenção na reportagem. É um assunto importante, viu? Vamos lá. Há três anos, Alice decidiu abrir o próprio empreendimento no ramo alimentício. Ele e a esposa trabalham com a comercialização de comidas paraenses. A gente vai levando, entendeu? Cada dia melhorando mais, melhorando mais, entendeu? E investindo no negócio, entendeu? Ganhando e investindo. Para cada vez, entendeu? O movimento melhorar, entendeu? Crescer, entendeu? E os clientes, entendeu? Ficarem satisfeitos, né? Antes de abrir o empreendimento, Alice passou dois anos fora do mercado de trabalho. A oportunidade de ser dono do próprio negócio, ele agarrou assim que surgiu. Passei dois anos, desempregado não, eu estava trabalhando, mas era informal, né? Não era carteira assinada. Aí apareceu um negócio aqui, o rapaz queria vender aqui. Aí a gente tinha o dinheiro, na verdade, e a minha esposa tinha o dinheiro e a gente investiu. E o negócio está dando certo até hoje, graças a Deus. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Pará é o estado do Brasil onde possui o maior número de trabalhadores autônomos. Ainda segundo a pesquisa, o Pará é o terceiro estado do país com maior proporção de trabalhadores sem carteira assinada. O percentual de pessoas nessa condição no estado é de 47,3%. Apenas o Maranhão, com 49,7%, e o Piauí, com 48%, tem índice maior de trabalhadores sem carteira assinada. Adriele e o esposo, há sete anos, abriram o empreendimento de comercialização de Guaraná. É daqui que a família garante todo mês a renda. Ele estava desempregado e aí a gente estava precisando, né? Aí ele falou assim, não, bora ver se a gente acerta, vamos vender o Guaraná da Amazônia, que ele já sabia fazer, né? Aí colocamos aqui, era na casa do pai dele na época, aí colocou na frente e deu certo e ficou até hoje. Voltar a trabalhar de carteira assinada não está nos planos do casal. Não, não pense. Trabalhar por conta própria, quem trabalha por conta própria não volta a trabalhar de carteira assinada, né? Nós temos dois focos importantes, então, em tudo isso. Porque, recentemente, nós mostramos aqui no Barra Pesada, Elvis, que aumentou o número, o registro de trabalhadores com carteira assinada. Isso em todo o Estado. Mas, em contrapartida, avaliando por um outro lado, também cresceu de forma significativa o número de autônomos. Ou seja, o que se observa aí, o que a gente pode concluir com tudo isso, é que as pessoas, aquelas que não estão conseguindo ainda uma vaga no mercado de trabalho, com registro na carteira, estão se virando nos 30, né? Para poder ter a sua rendinha, garantir o pão de cada dia na mesa. Então, é isso. Acredito, Elvis, que a partir de agora, daqui para frente, possivelmente, essa crise econômica absurda começa a dar uma aliviada, né? Ou seja, as coisas começam a melhorar para ambos, para todos os aspectos. Isso é muito bom para o nosso Brasil, né? Isso é bacana, viu, Daiane? Parabenizar aí todos esses autônomos, todos aí os ambulantes, o pessoal que está sempre vendendo salgado, vendendo geladinho, vendendo picolé. Está sempre aí agindo de alguma forma para ter a sua rendinha extra, de uma forma honesta no final do mês. Que é o certo, né? É bacana. Agora eu quero falar para você da Óticas do Povo, Daiane. Óticas do Povo. Para você aí que precisa daquele óculos solar, para você que precisa de uma armação, para você que precisa de lentes, tudo isso você encontra lá na Óticas do Povo, em três endereços, aqui em Parabapebas. Confira. Você procura óculos com estilo, qualidade e com o menor preço? Aqui nas Óticas do Povo você encontra grandes marcas e condições de pagamentos e o melhor atendimento da cidade. Nas Óticas do Povo você tem armações a partir de R$ 69,90. E o melhor de tudo é que você pode parcelar seu óculos de grau em até seis vezes no crediário próprio, sem complicações. E mais, dependendo do seu grau, entregamos os seus óculos em até uma hora. Então não perca mais tempo e venha já para as Óticas do Povo, há nove anos cuidando de sua visão. Em três endereços, Avenida Inglaterra, Novo Horizonte, Rua do Comércio, Rio Verde, Rua Marabá, Bairro da Paz. Recado dado aí da Óticas do Povo. Para você que não tem um cartão de crédito, para você que não está com capital à vista aí para ir lá e comprar o seu óculos, a sua lente, a sua armação, leva a sua identidade, aí o seu CPF, o seu comprovante de residência, vai lá nos três endereços da Óticas do Povo e aí faça lá o seu cadastro e tenha até seis vezes, sem juros, no crediário próprio para comprar o seu óculos e a sua armação. Daiane. No próximo bloco, você vai ver no Barra Pesada que com o objetivo de inibir a violência nas escolas, a Secretaria Municipal de Educação entregou uma viatura para a Polícia Militar. E ainda, em Marabá, professores realizaram uma manifestação reivindicando melhorias de trabalho para a categoria. Agora, meio dia e um minuto, o Barra Pesada volta em instantes. 12 horas mais 4 minutos, o seu Barra Pesada está de volta, mande a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, coloca aí 812-2524, mande o seu nome e o seu bairro e a gente capricha naquele alô especial para você que acompanha e aquele abraço especial para você aí da VS10 que acompanha nesse momento o seu Barra Pesada. Você que está ligadinho com a gente também através do Facebook, na fanpage do Barra Pesada, muita gente já entrando, acompanhando você, pode dar a sua opinião também. Comenta aí, peça o seu alô e diga para a gente de qual estado, qual cidade você acompanha o Barra Pesada aí também pela internet. Muito obrigada pela sua audiência. Vamos chamar agora o gerente top. É, o gerente top do Armazém Paraíba está chegando aí, trazendo muitas novidades para a gente sobre a moda country, né? Está chegando a FAP e é claro que o Armazém Paraíba saiu na frente com muitos modelos incríveis de botas, roupas com os menores preços. Bem, amigo cliente, bem com o Tia FAP no Paraíba. O FAP chegando em Paraua Bebas e aqui é o local certo para você comprar o seu look para curtir a FAP em alto estilo, né? São vários shows durante a cidade, durante o mês de setembro para você aproveitar. Então no Paraíba você vai encontrar, olha só, blusa xadrez, camiseta xadrez com preço imatível. Calça jeans feminina, bota feminina, olha só, macacão feminino com um precinho sensacional para você aproveitar. Camisa masculina xadrez também, temos a calça branca, temos a calça menudinha escura, temos bota masculina, bota feminina, não importa o seu estilo. Quer calça bem? Quer vestir bem? Vem para o Paraíba, que é o menor preço da cidade, somente aqui. No Armazém Paraíba, na Cidade Nova, ao lado do Banco do Brasil, o shopping na verdade é a cidade da Cidade Nova. É o novo Armazém Paraíba com o menor preço da cidade. A FAP em alto estilo, look completo com o menor preço, somente no Paraíba. Vem para o Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Hashtag fica a dica então, que arrasar na FAP corre para o Armazém Paraíba, Elvis. Com o objetivo de inibir a violência nas escolas, a Secretaria Municipal de Educação entregou uma viatura à Polícia Militar. É, Elvis, o veículo zero quilômetro é destinado ao patrulhamento escolar em todas as escolas do município e a cerimônia de entrega aconteceu ontem no quartel da polícia. Vamos acompanhar. A nova viatura é destinada para o uso da ronda escolar e será usada de forma exclusiva para atendimento de segurança pública das escolas da rede municipal e estadual de ensino. Essa é mais uma ação do governo municipal, agora através da Secretaria Municipal de Educação, nós estamos entregando uma viatura, um automóvel zero quilômetro para reforçar ainda mais a ronda policial nas escolas. É um trabalho que a gente já vem fazendo há muito tempo e que a gente vem conseguindo resultados extraordinários, vem conseguindo reduzir expressivamente as ocorrências de violência em nossas escolas. A entrega do veículo aconteceu em uma cerimônia no 23º Batalhão de Polícia Militar. A viatura foi doada pela Prefeitura de Parauapebas através da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Com o novo veículo, será intensificado o mapeamento das escolas. Durante o pronunciamento do secretário de Educação, o senhor Luiz Vieira, destacou a importância da parceria entre a SEMED e a Polícia Militar. Eu repasso aqui as mãos do major, major Gledson, a chave dessa viatura, que é entregue oficialmente e possa servir realmente para proteger nossa sociedade, principalmente nossos crianças. Essa parceria se dá nesse sentido, a gente reforça, a gente cede o veículo para reforçar a ronda. Nós temos também uma parceria educativa, que é um projeto, um programa da Polícia Militar chamado PROERD, que é um programa de erradicação às drogas, que exatamente é a polícia indo para a escola fazer palestra, conversar com os alunos, dar dicas de como se afastar das drogas. E é um programa belíssimo, um programa que a gente tem conseguido um resultado de curto prazo. O secretário entregou a chave da viatura nas mãos do major Gledson, comandante da Polícia Militar em Parauapebas. Isso é uma parceria antiga, que o 23º Batalhão tem com a Prefeitura, que em nome do secretário Luiz Vieira, hoje está fazendo a entrega de um veículo, para a gente continuar com a ronda escolar, nos horários de maior incidência de crimes, de mau comportamento de alunos e até mesmo para proteger as crianças, os adolescentes, de várias situações que ficam em torno das escolas. Esta aquisição vai ajudar a Polícia Militar nas rondas escolares, inibindo a violência e a circulação de drogas nas escolas, garantindo mais segurança aos estudantes, educadores, gestores e aos próprios pais dos alunos. Muito interessante. Inclusive, ontem a gente falou sobre isso, porque já que a cerimônia aconteceu na manhã de ontem, já o nosso repórter Aldo Miranda trouxe para a gente as primeiras informações sobre a cerimônia de entrega. E é aquela coisa que a gente comentou ontem, né Elvis, a importância da segurança nas escolas, é redobrar as rondas, o patrulhamento e a gente parabeniza mais uma vez, então, a iniciativa da Secretaria de Educação, ajudando na segurança dos estudantes, fornecendo aí mais uma viatura para a PM. Com certeza, Daiane. Agora eu quero falar para você do Chiquinho Sorvete. Vamos lá, coisa gostosa. Reúne a família, reúne os amigos, dá um pulinho lá na Chiquinho Sorvete e saboreie os melhores sabores de sorvete aqui do estado do Pará. Você vai gostar. Gente, a Chiquinho Sorvete está com uma edição limitada com os novos Cane Cakes. São três lindas canequinhas que você pode colecionar e montar do jeito que quiser. Eu montei uma com tudo que eu amo. Tem bolinho de chocolate, creme crocante, morango e eu sempre finalizo com sorvete, porque não tem sorvete melhor que da Chiquinho, né? Hum, e tem mais. Comprando os produtos dessa edição limitada, você concorre a dez carros. Corre na Chiquinho e monte o seu. Corre na Chiquinho com a família, os amigos e saboreie aí esses sorvetes que são top. Os preços do vinho também são bem especial. Daiane. Agora meio dia e dez minutos. A gente segue com reportagens e para trazer agora informações do município de Marabá. Porque lá professores realizaram uma manifestação reivindicando melhorias de trabalho para a categoria. Acompanhe os detalhes. A paralisação aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Educação na cidade. Entre as reivindicações, a categoria cobra pautas que teriam ficado acertadas com a administração municipal. Que estão imprensadas aí, o governo não pagou tanto do período dele quanto do governo anterior, né? Como o piso 2016, o reajuste do visavale, uma proposta decente de oratividade, a lista de progressões e retroativos, tanto de graduação, especialista, mestre, doutor. Então são várias pautas, como o reajuste do nível médio também e nível superior, que o governo não apresenta nenhuma proposta. O sindicato informou também que houveram duas reuniões e uma delas ocorreu hora antes da paralisação. Porém, em nenhum dos encontros houve avanço e a administração não sinalizou atender a nenhuma das reivindicações. Hoje, durante o ato, nós já conversamos com ela agora há pouco. Ela disse que teve uma reunião com o prefeito, mas o prefeito não sinalizou para pagamento de nenhuma dívida. Ele apenas sinalizou e pediu para a Secretaria de Educação as pautas que estão atrasadas, as listas de dívidas individualizadas. Procuramos a Secretaria Municipal de Educação, mas devido a problemas de saúde, ela não pôde se manifestar sobre a paralisação. Pois é, clima tenso no município de Marabás. Segundo informações, os educadores continuam paralisados. Quero falar para você agora, Daiane, que é de suma importância, tanto faz também as manifestações dos professores, porque hoje as nossas escolas lá de Marabás, a gente teve a oportunidade de acompanhar nas reportagens, precisam sim de melhorias e aí os professores, além dos reajustes salariais, além dos débitos que a Prefeitura do município de Marabás tem com os professores, os professores também reivindicam melhorias nas escolas municipais, que isso é importante. É, melhores condições aí para poder trabalharem, né Elvis? É tudo isso, a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade sobre esta manifestação, reivindicações dos professores de Marabás, a gente traz aqui no seu Barra Pesada, que segue agora para falar sobre a importância de você cuidar da sua beleza, da sua saúde. De repente você fez uma consulta, precisa, é claro que o lugar certo é na Fórmula Ativa. Veja só. Fórmula Ativa, a maior e melhor farmácia de manipulação da região, maior estrutura, equipamentos modernos, alta tecnologia, produtos inovadores, proporcionando a você maior segurança e confiabilidade na manipulação dos seus medicamentos. Contamos com uma equipe altamente especializada, além de termocosméticos e produtos de nutrição para a sua beleza e bem-estar. Fórmula Ativa, farmácia de manipulação, a fórmula da sua saúde e bem-estar. É sim, a fórmula da sua saúde e bem-estar. Então corre para a Fórmula Ativa, fica bem de esquina ali na Rua 14, no bairro União, os seus medicamentos manipulados com os melhores profissionais da área. O Barra Pesada vai de intervalo e no próximo bloco você vai ver que a polícia militar localizou o carro do namorado de Jaqueline Santana, a jovem que está desaparecida há quase 15 dias. E ainda, hoje é a grande final do concurso Repórter Mirim. As finalistas são alunas de quatro diferentes escolas da rede municipal de ensino. São 12 horas mais 14 minutos, o seu Barra Pesada volta já já. Doze horas e vinte minutos, o seu Barra Pesada está de volta. Obrigado pelo carinho em qualquer bairro da nossa querida Parauapebas. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp e a gente manda aquele alô para você. Você que se liga com a gente pelos quatro cantos da cidade. Obrigada sempre, de todo coração, pelo prestígio da sua companhia, da sua audiência. Vai participando aí. Fala para a gente o que você está achando da nossa programação. Você que nos acompanha também através da fanpage do Barra Pesada no Facebook. E você que quer ver o seu alôzinho aqui, pode participar com a gente, como o Elvis falou há pouco, através do WhatsApp. Tem armazenado aí o WhatsApp do Barra Pesada para você fazer a sua solicitação de pauta e, é claro, mandar e pedir aquele alô. Agora eu quero falar para você de sorte. Eu quero falar para você do carajás da sorte. Está com R$10 no bolso? E aí, quer ganhar R$60 mil, o giro da sorte de R$500, várias motos, carros? Simples demais. Passe ou pare em algumas bancas dessas que estão em todos os bairros de Parauapebas. Compre a sua cartela, quem sabe você no domingão pode ser o próximo sorteado. Confira. E para terminar o mês com dinheiro no bolso, você já sabe, carajás da sorte. No quarto prêmio, uma boa grana. R$60 mil para você. No terceiro tem mais grana. Agora R$5 mil. No segundo, R$4 mil. E no primeiro, R$3 mil. Nos giros da sorte, são 20 chances de ganhar quinhentão. Aproveite. Essa semana é muita grana. Carajás da sorte, Emaús. Compre já e colabore. Carajás da sorte, o recado foi dado. Compre a sua cartela. Acredite na sorte. Quem sabe você pode ser o próximo sorteado. Daiane. Agora meio dia e 21 minutos. A gente segue com reportagens. E na manhã de ontem, a polícia militar conseguiu localizar o carro de Antônio Nascimento. Ele que é o principal suspeito pelo desaparecimento da namorada. A jovem Jaqueline Santana. Inclusive, a gente vem falando sobre isso nos últimos dias aqui no Barra Pesada. Até agora, não se sabe o que aconteceu e onde essa jovem está. Vamos acompanhar os detalhes agora na tela do bar. Este carro pertence a Antônio de Souza Nascimento. Companheiro de Jaqueline Santana da Silva, que está desaparecida desde o dia 11 de agosto. O veículo foi encontrado abandonado nas divisas dos bairros Bela Vista com São Lucas. A comunidade acionou a polícia militar, que esteve no local. O automóvel foi trazido para a vigésima seccional de polícia civil. O veículo irá passar por perícia. Jaqueline ainda continua desaparecida após a discussão que teve com o companheiro. De acordo com informações da família da jovem, Antônio sumiu desde a última terça-feira, dia 13. O casal já estava junto há dois meses. Um relacionamento, de acordo com a mãe de Jaqueline, marcado por muitos ciúmes e brigas por parte de Antônio. O caso está sendo investigado pela equipe de policiais da vigésima seccional de polícia civil. Até o momento, não se tem informações do paradeiro de Jaqueline Santana. Antônio Nascimento é o principal suspeito e também está desaparecido. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas ao Disque Denúncia 181 ou a pessoa pode procurar a delegacia. O anonimato é garantido. Olha só a situação. A gente, inclusive, falou sobre isso ontem aqui no Barra Pesada. A família está desesperada. Não se sabe o que aconteceu, onde essa jovem está. O importante é que você pode também ajudar. Vamos colocar o telefone aí do Disque Denúncia para quem puder ajudar, tiver alguma informação, entrar em contato com a polícia civil que, inclusive, investiga de forma minuciosa este carro. E algo que chamou a atenção é que o carro tinha vestígios de sangue no estofado no banco do passageiro. Elvis. Pois é, Daiane, que triste, né? Infelizmente, infelizmente, tivemos uma vítima e essa vítima aí, com certeza, já há dias, há quase 15 dias, que a polícia procura os familiares e nada de encontrar. Infelizmente, essa moça que tinha toda uma vida pela frente, infelizmente, se encontra, se desaparecida. E agora, aí, se encontra esse carro com essas marcas de sangue que nos deixa aí mais uma prova real de que esse cidadão fez uma atrocidade, fez uma tragédia com essa pessoa. Eu quero falar para você aí que está assistindo o Barra Pesada nesse exato momento. Você pode ajudar no Disque Denúncia 181, para você que tem pista, para você aí que quer dar alguma informação e contribuir para que esse caso seja revelado. Entre em contato aí com a polícia civil, com a polícia militar e ajude a desvendar esse caso. Você, Daiane. Muito bem, Elvis. A gente segue por aqui. Olha como nós estamos recebendo ela, a musa Poliana Veiga, hoje, no Barra Pesada. E vocês que nos acompanham já sabem que a gente sempre traz aqui informações sobre as drogarias Farma. Bem, ela que é garota propaganda oficial das drogarias Farma. Seja bem-vinda, Poli. Boa tarde, Daiane. Obrigada. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Vamos falar de coisa boa, né, Daiane? Gente, chegou o mais esperado chá do momento. E o melhor que é marca própria, Farma Bem. Vocês só vão encontrar essa maravilha aqui, lá nas drogarias Farma Bem. E nele tem o chá verde, alecrim, sálvia, mate verde, carqueja, hortelã, guaraná e gengibre. Esse aqui é o chá que vai mudar a sua vida. Com ele você vai emagrecer, perder medida. Aquela retenção de líquido já era. Dai. Ai, já quero, Poli. Preciso. Gente, vamos mostrar pra vocês como ele vem. Esse aqui, Dai, já é seu, viu? Ah, oh, aleluia, glória a Deus. Olha, vem assim no envelope, tá bom? Você vai dissolver, vai colocar o envelopezinho, o sachezinho que tá aqui dentro. No copo com água, todos os dias e vai tomar aqui, olha, deixa eu mostrar. Vem ensinando como você vai fazer, tá vendo? Eu tenho passo a passo de como fazer e tem os dias que você vai marcando. Olha que coisa legal, super prático. Olha que interessante, Poli. Isso mesmo, então você que tá aí nos assistindo agora, já vai lá nas drogarias Farma Bem e garanta o seu pra você emagrecer com saúde. Que coisa boa, gente. É a inovação que nós estávamos precisando então, né, Poli? É isso mesmo, eu já tomei o meu, já até pôs. Eu postei hoje no meu Instagram, vocês podem comprar sem medo, porque emagrecer com saúde é nas drogarias Farma Bem. E olha, e a Poli tá aqui pra falar sobre essa inovação então, que chega agora com exclusividade nas drogarias Farma Bem, mas também tem outro detalhe importante que é o sorteio. Isso mesmo, muito importante. Olha, toda, não, toda não, né, Dai? Vai ter todo mês, uma quinta-feira especial para os clientes Farma Bem, que é onde vai acontecer o sorteio para os clientes Farma Bem. Então não perca a oportunidade de comprar na melhor rede de farmácias da cidade, nela que oferece sorteios, descontos especiais para os clientes. Então vamos para o sorteio, né, Dai? Olha, como nós estamos, vamos mostrar o cartão Farma Bem, que a gente tá com demonstrativo aqui com a nossa belíssima também, que é uma das colaboradoras da drogaria Farma Bem. Farma Bem, a Lilia. A Lilia. E esse cartão, Poli, é um modelo do cartão Farma Bem que todo mundo pode estar fazendo, né? Todo mundo. Você que está aqui, olha, nos assistindo, separe aí seu RG, CPF, comprovante de endereço, procure a Farma Bem mais próximo da sua casa e faça já o seu cartão, porque com ele é só benefícios. Vocês ganham desconto nas drogarias Farma Bem e em várias empresas parceiras. Dai, vou falar mais um pouco sobre esse cartão, porque ele é só benefícios. Gente, com ele você compra com desconto na Farma Bem, você acumula pontos, você pode trocar os seus pontos por brindes, mercadorias na Farma Bem, você tem até 40 dias para começar a pagar. Gente, só benefícios, não é? E além disso, tem muitos descontos em outras empresas. Faça já o seu. Aqui na RBA TV todo mundo tem o cartão das drogarias Farma Bem. Realmente, Poli, vale a pena demais. A gente utiliza como se fosse um cartão de crédito, parcela as compras, é bom demais. Então, você que é cliente Farma Bem, que faz as suas compras, é claro, que automaticamente preenchendo o pôzinho, você já vai estar concorrendo ao sorteio Farma Bem, que a gente tem que ser mensalmente agora, né, Poli? Isso mesmo, uma vez por mês. E é o vale presente, que vale a pena demais, né? Vale super a pena. Então tá, deixa eu segurar o cartão para a minha amiga Lília, que a gente vai fazer o sorteio agora. Vamos saber quem vai ser o sortudo. Vai lá, Poli. Vamos lá. A Poli vai segurar, porque a Poli vai pegar. Pegou, Poli? Pegou? Pronto. Pegou um aqui, vamos saber então quem foi o ganhador ou a ganhadora do sorteio Farma Bem. E vamos lá, foi a Isa da Silva. Montelo, acho que é Montelo. Isso mesmo, é Isa da Silva Montelo. Tem o bairro, Poli? Tem o bairro, cadê? Não, só tem a rua. Não tem, tem o telefone e a rua. Olha, quem ganhou foi a Isa, vou botar a mão aqui no telefone. Isa, a gente vai entrar em contato com você, parabéns e obrigada por ser uma cliente Drogarias Farma Bem. Continue comprando para quem sabe ganhar, né? Uma próxima vez, mais uma vez. E você que está aí nos assistindo, não fique triste, porque todo mês vai ter o sorteio. Quem sabe o próximo pode ser você, né? Pronto. São milhares de razões para você também ser cliente Farma Bem, corre em qualquer drogaria, adquira já o seu kitzinho aqui desse chá maravilhoso, milagroso, que eu já vou começar a tomar o meu, viu, Poli? Toma mesmo e me fala, tá? Sim, pode deixar. Parabéns, sucesso para você mais ainda, viu? Obrigada, dá igualmente. Tá, gente, Elvis, é com você. E agora uma dica da PMZ Peças e Pneus para você. Sabia que o sistema de freio são importantes itens de segurança e requerem manutenção periódica? Já pensou se o freio desgastado te deixa na mão? Para isso não acontecer, é só você aproveitar essas ofertas da PMZ Peças e Pneus que você confere agora aqui na tela. Olha só, sapata de freio do Palio por apenas R$ 35,20, descontão de verdade, pastilha de freio da L200 por apenas R$ 57,70, tem também a pastilha de freio do Uno do Siena por apenas R$ 40,20, é descontão de verdade lá na PMZ Peças e Pneus, tem a sapata de freio da Hilux por apenas R$ 114,00, R$ 114,00 a sapata de freio da Hilux, promoção especial para você lá na PMZ Peças e Pneus. Olha só, nas lojas você vai encontrar baterias, rolamentos de rodas, tem amortecedores, embreagens e muito mais, você já sabe, mas vale lembrar, economia, comodidade e segurança é na PMZ Peças e Pneus, aqui em Parauapebas, ali na rodovia PR275, ao lado do viaduto, liga lá no telefone 3352-6500, ei você, Peças e Pneus é na PMZ. Daiane. Agora meio dia e 31 minutos, o Barra Pesada faz mais um intervalo e já já a gente volta com outras informações para você, nós vamos mostrar o drama de uma mãe que pede ajuda para o filho que tem necessidades especiais. São 12 horas e 31 minutos, não saia daí, o seu Barra Pesada volta já já. E aí Que prazer imenso ter você como os nossos telespectadores, acompanhando de segunda a sexta o seu Barra Pesada, que aí se inicia às 11h45, vai até às 13h, trazendo todas as informações da nossa querida capital do minério. Daiane. Um abraço carinhoso para você que nos acompanha onde quer que você esteja, inclusive nas localidades da zona rural do município, já já nós vamos contar uma história de superação e ao mesmo tempo de drama e que requer a nossa atenção. Uma mãe está desesperada e veio ao público pedir ajuda, a gente te conta essa história já já, só que antes tem um recado super especial do seu Mix Atacarejo, porque a Belíssima Anne já está por aqui com aquela voz encantadora dela para falar para a gente quais são as promoções de hoje. E antes tem um VTzinho aí para a gente conferir. Sexto, com promoções de mais um dia especial de aniversário. Se liga nessas ofertas. Arroz Dona Ana, 5 quilos, R$ 9,99. Creme Cracker Pilar, 400 gramas, R$ 1,99. Leite Moça Lata, 395 gramas, R$ 3,19. Linguiça Seara, 1 quilo, R$ 8,99. Amaciente Peleve, 2 litros, Pai 1 litro, 800 ml, R$ 5,79. E ainda tem as ofertas da Sexta da Carne no Mix Atacarejo para você. Não perca. Boa tarde, Barra Pesada Elvis, Daiane. Gente, esse povo aqui é uma alegria. Vocês não têm noção, gente. É top. Olha, menina dona de casa, eu trouxe um recadinho para você. Além do VT que você acaba de ver, temos em caixa amanhã. Começa o final de semana cheio de ofertas. Eu estou olhando para a câmera errada. É essa aqui, menina, olha para mim. Olha, além do final de semana, está cheio de ofertas para você, estamos preparando uma sexta-feira super especial. Então você, cliente, claro que não pode perder, né? Corre para lá para o Mix Atacarejo. Aproveite. E olha, tem o encarte também na sessão de bebidas. Dia 24 de agosto, ou seja, sábado. E o encarte está cheio de ofertas especiais na sessão de bebidas. O nosso encarte de amanhã é na loja inteira. Aproveite o aniversário. E olha, está chegando aí, bem pertinho para você, cliente, a inauguração da nova loja. E é claro que você, cliente, não pode perder. Tem muita surpresa para você. Aguarde. Mix Atacarejo. É bom no varejo? Melhor ainda no atacado. Mãe vem a público pedir ajuda às autoridades locais e à população de Parauapebas. Ela é mãe de uma adolescente com paralisia infantil e microcefalia. O filho precisa com gência de uma cadeira de rodas adaptada para locomoção, já que a mãe e os filhos não saem de casa há mais de dois anos por falta de cadeira. Eu estou precisando de ajuda. Cortar a minha filha. A operação foi feita. É difícil, mas com Deus nada é impossível, né? Um amor incondicional de uma mãe que dedica as 24 horas do dia ao filho. Minha razão de viver, sabe? Porque é ele que me dá força para poder viver, para poder continuar, para ir seguir em frente. Entendeu? Às vezes, quando tem muito problema, as coisas estão difíceis. Às vezes me bate um desespero. Aí eu penso assim, não, eu tenho que seguir em frente, porque Deus me deu meu filho. É o presente de Deus, né? Dona Maria é mãe solteira. Ela cria sozinha o filho. Eles sobrevivem apenas com um salário mínimo do benefício do adolescente. Estou precisando, no momento, estou precisando para ele, fralda, leite, massa, a farinha, a massa dele que ele come. E verdura também, que ele come verdura também, né? A comida dele, ele não come só a massa, só o mingau. Ele come verdura. Eu vareio, né? Ele come verdura, ele come feijão, ele come caldo. Ele come caldo, caldo de carne, caldo de frango. E a verdura, né? Batatinha, abóbora, essas coisas assim, né? O Murilo Vinícius, 14 anos, nasceu com microcefalia e paralisia infantil. Dona Maria conta que até os 12 anos do filho, conseguia carregá-lo e levá-lo ao médico, passear. Porém, há dois anos, isso foi praticamente impossível. E mãe e filho nunca mais puderam fazer sequer um passeio próximo à residência. Não tem a cadeira para ele, por mais que a gente tenha como ir, né? Quando chega lá, não tem como ele ficar sentado no lugar, andar com ele, para ele poder andar, ver o lugar, não tem como, né? Aí, às vezes, tem vontade de ir no lugar, no lugar com ele, levar ele na praça, levar ele no parquinho, alguma coisa, mas não tem como. Por causa que não tem como chegar lá e andar, se locomover com ele, né? O dinheiro do benefício de Murilo mal dá para o sustento dos dois, já que quase tudo é invertido nos remédios, que não são baratos, e fraldas descartáveis. Não, não estou recebendo ajuda de ninguém mesmo, assim, agora não, não estou recebendo ajuda não. A gente está assim um pouco, não está passando essa crise, né, no momento, está levando devagarzinho aí, Deus está guiando a gente aí. Sabendo da situação, Raimundo Nonato, que é presidente do Instituto Mãos Amigas, que desenvolve um excelente trabalho social aqui em Parauapebas, está realizando uma rifa para ajudar na compra de uma cadeira de rodas para a locomoção de Murilo. Porque a gente já vem fazendo essa ação em Parauapebas muito grande, a gente corre atrás de doação em Parauapebas, então, esse é mais um que a gente vai correr atrás, pedir patrocínio nas lojas de Parauapebas, um lojista dou um ferro elétrico, dou um fogão, o que o lojista quiser doar para a gente, a gente aceita de todo o coração, para poder estar fazendo essa rifa, para poder ver se a gente consegue comprar a cadeira de rodas do Murilo. É uma tarefa realmente muito difícil, estou aqui com o Vinícius, ele pesa bastante, a dona Maria não sabe exatamente o peso dele, que já faz um tempo que ela não pesa o Vinícius, mas, os poucos minutos que eu estou aqui no colo com ele, estou sentindo, hein? Dona Maria, é uma rotina pesada para a senhora. Ele é pesado, ele é magrinho assim, mas pesa. Entre nessa corrente do bem e ajude no que você puder a dona Maria e o Murilo Vinícius. Então, eu queria pedir para as pessoas, assim, ter um coração bom, poder me dar essa força aí para eu poder conseguir essa cadeira para o meu filho, que eu estou precisando mesmo da cadeira mesmo dele, que está fazendo muita falta a cadeira para ele. Está aí, Daiane. Nosso repórter é Helder Miranda. O bacana da reportagem do Helder, igual você está falando aqui nos bastidores, é que ele sente na pele o trabalho diário que a mãe desse jovem tem passado. Pegou a criança, sentiu o peso da criança. E nesse peso, esse peso, a mãe dele vive ele todos os dias, praticamente às 24 horas por dia. E para você que está aí, nesse momento, assistindo o programa, que quer fazer uma doação, não apenas da cadeira de roda, mas de uma alimentação, de um leite, de uma roupa, de algum brinquedo para essa criança, seja solidário também, entre em contato aí, ó, no 99208-0394. Ajude, faça o bem. Eu tenho certeza que Deus vai te gratificar imensamente por isso. Volta aqui para a gente, diretor. Deixa eu falar com você aqui, você que tem seu filho saudável, você mãe. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Às vezes a gente se reclama, a gente às vezes se encontra estressada por causa da correria do dia a dia, mesmo você sendo saudável, os seus filhos estando bem na escola, muitas vezes uma escola particular. E quando a gente se depara com esses casos aí, a gente precisa, assim, se perguntar, se questionar e principalmente se colocar no lugar das pessoas. Olha o sofrimento dessa mãe, olha o que ela tem que passar todos os dias, mas pode ter certeza que tudo isso que ela passa diariamente, carregando o peso do filho porque não tem uma cadeira adaptada, tendo que cuidar, ela faz com muito amor. Ela faz tudo com muita dedicação e com muita alegria também. Você vê o sorriso no rosto dela, mesmo sabendo que por trás existe um medo, uma angústia, uma insegurança e uma impotência, porque ela não tem condições financeiras. Coloca na tela mais uma vez, diretor, por gentileza. E eu quero pedir aqui a sua ajuda, eu quero pedir a sua colaboração, por favor. Você vai entrar em contato diretamente com a família. O Barra Pesa está apenas mostrando a história. Mas você vai entrar em contato através desse telefone que aparece, vai falar diretamente com a mãe. Você pode ir no endereço, dar um abraço, uma mensagem de carinho e aquela contribuição que você puder, e aquela contribuição que você sentir no seu coração. O que não pode é deixar de ajudar, porque é mais uma história, mais um drama que a gente mostra aqui, que a gente quer mostrar depois, o resultado e a satisfação dessa mãe em saber que existem pessoas boas, que existem pessoas de coração, que ajudam e se colocam no lugar das pessoas. Está pertinho da gente aqui, né, Daiane? Aqui nas casas populares, próximo aqui, ao centro da cidade praticamente, e aí você pode fazer o bem. É isso aí. A gente segue com o Barra Pesada. Falar para você agora sobre a grande expectativa, hein? Ano próximo dia 24 de agosto, o Alvorada tem de tudo, vai ser inaugurado, trazendo um diferencial incrível, porque lá você vai encontrar de tudo que precisa, e olha, com preços diferenciados. Veja só. Dia 24 de agosto, seu compromisso está marcado para a mega inauguração da Alvorada tem de tudo. Vulta em um só lugar. Você vai se surpreender com a nossa gama de ferramentas, mangueiras, correias, material elétrico, EPI, parafusos, compressores, motores e muito mais. Com a Alvorada tem de tudo, precisou, a gente tem. Não esqueça, dia 24 de agosto, sábado, a partir das 8 horas, você é o nosso convidado especial para a mega inauguração da loja Alvorada tem de tudo. Na Avenida Libertade, próximo ao Átrio Hotel, em Parauapebas, telefones 3356-3692 e 3356-1939. Tudo em um só lugar. É o slogan do Alvorada tem de tudo, portanto, você não pode deixar de ser cliente, porque a gente já garante para você que além do atendimento com uma equipe profissional especializada, você vai contar com preços pequenininhos e como é bom, né? Tudo aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia poder encontrar lá no Alvorada tem de tudo. Então, a inauguração, a super, a mega inauguração, será no próximo dia 24 de agosto. Fica ali pertinho do restaurante Atro Hotel, na Avenida Libertade. Vamos todo mundo para lá tomar um cafezinho, conferir de pertinho as novidades, os produtos e, é claro, os baixos. Mandar aquele alô especial, Elvis, para o nosso telespectador, não é? Que está aqui acompanhando e mandando a mensagem no nosso WhatsApp aqui do Barra Pesada. Mandar um abraço para o Jairo, mandar um abração especial para a Fátima dos Anjos, lá no Parque dos Carajás, para o Flávio, para o DJ Railson Marley, lá do Betânia. Um abração especial para a Raimunda, aqui do Novo Horizonte, para a Sandra, do bairro Caetanópolis, para a Dani. E aí, boa tarde, Dani e Elvis. É a Silvandira, do Liberdade, que está acompanhando aí o Barra Pesada. Bom trabalho aí e assista esse programa demais, ele é o melhor da cidade. Obrigada. E fala aqui, é a dona Joana Alice que está acompanhando. Bom dia, estou acompanhando também aí o Barra Pesada. Aqui é a Cláudia que está acompanhando aqui o Barra Pesada, o Canal 30. E obrigado. Mandar um abraço aqui também para a dona Josefa dos Anjos, para a Midian do bairro dos Minérios, para o Wilma Oliveira. Manda mensagem para a gente com o seu nome e o seu bairro para facilitar na leitura. E a galera, a Leila do Cidade Jardim e o pessoal lá do Parque dos Carajás também. Coisa boa. Daqui a pouco tem abraço especial para você que nos acompanha também através do Facebook. Estamos ao vivo ainda, né, diretor John Kennedy? Ao vivo você que nos acolha, diretor, ao vivo e a cores. Muito bem. Você que nos acompanha já já tem abraço especial para você. E olha, é hoje a grande final do concurso Repórter Mirim, Elvis. A gente vem falando sobre isso nos últimos dias. São quatro alunas de diferentes escolas da rede municipal de ensino que são as finalistas. Elas mesmas produziram as reportagens que será avaliada e hoje vai ser o grande evento. Inclusive, diretor, coloca o VTzinho aí para a gente de expectativa, porque foi uma maratona que essas meninas tiveram que passar. Vamos ver. É só para você saber mesmo como é que funciona. Mas é redação o nome, é texto, né? E vocês vão fazer aquele formato de reportagem redondinha, editadinha. Mas dentro do jornalismo de TV tem o que a gente chama. Você precisa explicar isso e colocando o lugar do telespectador que está assistindo. Talvez você está entendendo. Ou até falar que tudo foi bom, você fica até melhor na minha sala. E olha, as meninas estão super ansiosas na expectativa. Já teve, inclusive, a votação pela internet, onde as pessoas puderam votar na preferida. E essa votação que teve na internet, através da rede social da Prefeitura, Elvis, vale um ponto para as meninas. Então, quem saiu na frente aí já tem um ponto de vantagem. E hoje à tarde vai ser o evento, a equipe da RBA TV vai estar lá acompanhando. E vai ser sucesso. Amanhã a gente mostra para vocês todos os detalhes. E deixe já boa sorte aí para as meninas. Daiane, antes de falar da Larromana, deixa eu mandar um abração especial aqui para o pessoal que está na live, aqui na nossa live do Barra Pesada. Mandar um abraço para o Vanilson Ferreira, para a Vanusa Santos, para o Herbert Oliveira, para a Maria de Nazar, que está acompanhando também, para a Vânia Vieira. E são muitas outras pessoas que estão aí com a gente no nosso Facebook aqui do Barra Pesada. Dá uma compartilhada e manda aí sua mensagem, que a gente manda aquele alô especial para você. Porque agora eu quero falar para você de pizza, de sabores. Eu quero falar da pizzaria Larromana, um dos melhores pizzaiolos, que está aqui em Parauapebas preparando com você a melhor pizza. Confira. Pizzas tradicionais, por apenas R$ 20,00, só na pizzaria Larromana. Que tal uma pizza assada em forno a lenha? Pode ser meio a meio. Pizza grande, oito fatias, por apenas R$ 20,00. Isso mesmo, R$ 20,00. E você não paga taxa de entrega em Parauapebas. Faça já o seu pedido. Fone ao Zá 991 27 2987 e 992 48 8945. Pizzaria Larromana. O segredo está em tudo. Pizzaria Larromana, o segredo está em tudo. Liga lá no 9... Volta aqui, diretor, para mim o número... Ele tirou. Está aqui na telinha. Bota aí para a gente no 991 27 2987. Entra em contato lá, que a pizza chega na hora. Pizza gostosa. Um abraço para o Yong. Nós vamos de intervalo. E no próximo bloco, muitas informações para você. Fica com a gente até as 13 horas. Não saia daí. São 12 horas e 50 minutos. O Barra Pesada está de volta. Obrigado pelo carinho. Eu estou aqui só no glamour com a minha amiga Daiane. Está toda top hoje de Adonai, viu? Já, já. Falar do look Adonai. Inclusive, tem novidades na loja. E por falar em novidade, deixa eu contar para você sobre as novidades que você encontra na Ponto 1 Celulares. A sua primeira opção. E se você ainda não baixou esse aplicativo aqui, olha, baixa logo. Porque tem tanta coisa bacana para você aproveitar. Inclusive, você pode solicitar assistência técnica no conforto do celular. Você sabia que a Ponto 1 agora conta com uma novidade? Hum, estou sabendo sim. Eles têm um aplicativo onde você tem todas as novidades em celulares e promoções sem sair de sua casa. E ainda conta com uma opção que para mim é a mais legal. Baixando o aplicativo, eu posso fazer o orçamento do meu celular quebrado sem sair da minha casa. Após ter feito o meu orçamento, a Ponto 1 busca e entrega sem eu precisar sair da minha casa. Ou se preferir, solicite os serviços também pelo nosso WhatsApp. Viu só? A Ponto 1 Celulares sempre inovando e fazendo esse serviço aí que a gente estava precisando mesmo, hein? Então, baixe o aplicativo da Ponto 1 Celulares, já armazene aí no seu telefone o WhatsApp que aparece aqui o WhatsApp da Ponto 1 para você acionar o pessoal para fazer algum reparo no seu aparelho. Nem precisa você sair do trabalho, onde você estiver ou em casa. E aí você pode, através do aplicativo, conferir as promoções e os produtos. As ofertas que você encontra na Ponto 1 Celulares é por essas e outras centenas de razões que é a sua primeira opção. Voltando aqui com o meu amigo Elvis, a gente segue com o Barra Pesada agora para chamar o nosso repórter Heldo Miranda, que vai trazer para a gente informações da manhã de hoje. Boa tarde para você, Heldo. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Elvis. Boa tarde a você que acompanha o Barra Pesada. Olha só, a Secretaria Municipal da Mulher realiza treinamento nesse momento aqui de atualização do CIS Mulher. É o sistema elaborado para informatizar o cadastro de quem procura atendimentos voltado aí às mulheres aqui em Parauapebas. O evento acontece aqui no Instituto Federal do Pará e FPA. Eu vou conversar com a Ednei Mistosa, ela que é analista de sistema da CEMPLAN, pois esse projeto que está acontecendo hoje é uma parceria entre a Secretaria Municipal da Mulher juntamente com a Secretaria de Planejamento, é que está desenvolvendo esse CIS Mulher. A Ednei vai contar para a gente melhor sobre o objetivo, sobre esse projeto que vai ser lançado na próxima semana, na terça-feira. Boa tarde, Ednei. Fala para a gente um pouco sobre a importância e sobre esse treinamento, quem são as pessoas que estão participando. Boa tarde. Hoje a Secretaria da Mulher faz o atendimento das usuárias de forma manual e de forma isolada. A Secretaria da Mulher possui quatro setores que fazem esse atendimento das mulheres e atualmente é feito de forma manual. Cada vez que essa usuária vai de um desses setores, o cadastro é realizado novamente de forma manual. O objetivo do CIS Mulher é fazer com que essas informações não sejam repetidas, que a mulher vem em um desses setores e ao realizar esse cadastro ela não tenha necessidade de repetir novamente essas informações básicas, dados pessoais e agilizar a produção de relatórios também e facilitar o atendimento dessas usuárias. Obrigado Ednei e parabéns aí por esse projeto que veio para somar, vai ajudar com certeza no atendimento das mulheres aqui de Parauapebas. Boa tarde. Daiane, Elvis, segue o Barra Pesada com vocês aí no estúdio. Já falei no começo, um projeto muito bacana, muito eficiente que vai ajudar aí no combate com certeza à violência contra as mulheres aqui do nosso município de Parauapebas. É com vocês, Elvis e Daiane. Boa tarde a todos. Boa tarde, Heldo. Muito obrigada aí pelas suas informações, Projeto Legal e amanhã ou segunda-feira a gente vai continuar falando sobre isso, mas agora vamos falar da Amamotos, sinônimo de qualidade. Amamotos, sinônimo de qualidade. Tem dois endereços na Rua do Meio e na Rua São Coente. E agora você conta com o Amamotos também no bairro Cidade Jardim, lá na Avenida dos IPs. Corre para lá porque é a melhor equipe que vai fazer o reparo na sua motocicleta. Bom, vamos de utilidade pública, Elvis. Vamos, Daiane. É uma moto roubada e aí a gente informa aí para você que tem paradeiro dessa moto, alguma dica, se passou, se não passou, os horários e aí liga aí para a polícia no 190, entre em contato com a polícia e por favor ajude a desvendar esse mistério também desse roubo dessa moto no 3646 2250 ou no 181, né, Daiane? Vamos falar então, colocar as características da moto, né, para facilitar aí para o pessoal. Tem como ampliar aí, diretor? Não, né? Não tem, né? Olha, é uma moto modelo bis 110, placa QDQ 5016, a cor da moto é preta e tem um rodão branco. Olha aí, repete para a gente, Elvis. Uma moto bis 110, placa QDQ, número 5016, a cor da moto é preta e tem um rodão branco. Liga aí no 3346 2250 ou no 181, né, Daiane? É, vamos ajudar então a pessoa a localizar o veículo porque é tão difícil, né, Elvis? E foi assaltado, o assalto foi inclusive a mão armada, está assustado até agora e infelizmente teve esse prejuízo contando com a colaboração de todos. Agora sim, vamos ao nosso quadro Aniversariantes do Dia. E aí então, quem completa mais um aninho de vida é a Meire, mais conhecida como Bê. A sua família deseja a você um feliz aniversário com muita saúde, muita paz e muito amor e milhares e milhares de anos para frente. Parabéns, Meire. Parabéns, Bê. Feliz aniversário. Parabéns, Luídeza. E se você que estiver acompanhando, está no berço também, colhendo mais uma linda flor no Jardim da Existência, por favor, sinta-se homenageado por toda a equipe do Barra Pesada e olha, qualquer coisa é só você mandar a fotinho para o nosso WhatsApp com a certa antecedência e aí a gente mostra aqui no seu Barra Pesada e dá os parabéns para o aniversariante do dia. Além de puxar, deixa para o aniversário também, para você que tem alguma reclamação aí do seu bairro, da sua cidade, algumas críticas aí que tem que ser mostrada no Barra Pesada, não se envergonhe, mande para a gente aqui no nosso WhatsApp no 812-2524, tira a foto, faz o vídeo, porque o Barra aqui é pesado, né, Daíris? E olha, deixa eu mostrar esse terninho de hoje, gente, olha esse conjuntinho, que coisa mais elegante e como veste bem, gente, o caimento perfeito e um look para você ficar elegante, para você ficar belíssima em qualquer ocasião e é claro que é a Donai Fashion Moda Evangélica, essa loja maravilhosa que tem um excelente atendimento com os menores preços que sempre me veste e me deixa elegante aqui no Barra Pesada e olha, a Donai está tendo o modelo de saias do Congresso Mulheres Assembleianas, o dia 1º vai começar a chegar vários outros modelos e começam a chegar os modelos para o Congresso, portanto, você aí das igrejas evangélicas que vai participar do Congresso Mulheres Assembleianas, a Donai já tem os modelos aí para você, está linda e adorar o Senhor Jesus neste evento lindo. E é assim que a gente encerra então, Elvis, o Barra Pesada de hoje, Fera do Esporte, entrando em campo com mais uma edição do Seu Jogo Aperto para Opegos, vai falar sobre a vitória do Flamengo ontem e muitas outras coisas para você ficar muito bem informado no mundo do esporte, antes de ter um momento da palavra, com o pastor, o Alessandro, amanhã, se o papai do céu permitir, a gente volta. Beijo, tchau para você, Elvis. Tchau, Daiane, tchau para você que assistiu aí nesta quinta-feira o Seu Barra Pesada, obrigado pelo carinho, amanhã a gente está de volta a partir das 11 horas e 45 minutos. Tchau, tchau e até amanhã, se Deus quiser, e Ele quer, porque Ele é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.